O projeto Gestar e Amar da Secretaria de Saúde aqui de Cianorte realizou nas últimas semanas o curso para cerca de 60 gestantes e também acompanhantes que puderam aprender um pouco mais. Foi para mães de primeira viagem, mas também para quem tem a curiosidade e quer aprender mais. Sim, foram, teve mães de primeira viagem, teve mães que já tem filhos, né? Teve mães até que já fizeram esse curso e fizeram novamente, é interessante, né? O curso também participou os companheiros, os parceiros, não só as mulheres. Isso mesmo, a gente teve uma quantidade muito expressiva dos parceiros. Eles são muito importantes também nesse momento de parir, de gestar, de cuidar do bebê depois, né? Então, ao todo a gente teve 60 gestantes e os acompanhantes, em média umas 110, 120 pessoas, mais ou menos. Foram quanto tempo de cursos? Nós tivemos três encontros ao total, a gente fez por três semanas seguidas. Nós trabalhamos o parto, né? Que é um tema, assim, muito polêmico. Nós tivemos, nesse curso, nesse tema, a gente teve um médico obstetra e uma enfermeira obstetra. Nós trabalhamos a amamentação, tivemos uma enfermeira maravilhosa, junto com uma fonoaudióloga, que trabalha também a parte da amamentação. E tivemos, num outro encontro, os cuidados com o bebê. Aí nós tivemos uma enfermeira obstetra, juntamente com uma médica pediatra aqui do município. Inclusive, ela é uma gastropediatra. Foi muito legal. As gestantes e também os parceiros que acompanharam esse curso, eles puderam tirar dúvidas, juntamente com os profissionais? Sim, a gente, ao término, a gente sempre abre um espaço para perguntas. Teve muitas perguntas, inclusive. Eu acredito que quem fez esses encontros, com certeza vai ter um parto e por pério muito diferente, muito melhor. Muitos papais, muitas mamães que estavam nesse curso eram gestantes de primeira viagem. E com esse curso conseguiram aprender ainda mais o cuidado que precisa ser feito. Com certeza. Porque, na verdade, parir, cuidar de um bebê não é uma coisa tão simples quanto se parece. Amamentar. A amamentação, ela não é totalmente instintiva, ela deve ser aprendida também. Então, eu acredito, assim, que a gente passe informações extremamente importantes para que lá nesse momento de parto, pós-parto, ela tenha um desfecho muito melhor. Esse curso vai ser realizado também no próximo ano? Todos os anos vocês realizam esse curso? Como é que funciona? Com certeza. É algo assim, é um sonho do meu coração. Eu acho muito importante. A gente vai estar fazendo, nós fizemos o ano passado, fizemos este ano. E o ano que vem, com certeza, estaremos presentes. A participação das mamães, das gestantes, é muito importante até pelo aprendizado e o que é passado ali para elas? Nossa, com certeza. É muito importante, né? Então, as mulheres que pensam em ficar grávidas, fiquem atentas nas redes sociais. Geralmente, a gente vai estar fazendo ali para março, abril, o próximo curso. Então, assim, não perca a oportunidade, que é muito bom. Vai valer muito a pena.